Ai! Uma pedra me mordeu, Mongo! Jaca Torta! Mas pedra não tem dentes, Drongo! Uma pedra banguela me mordeu, Mongo! Que malvada! Bate nela! Tá! Ai! Ela revidou, Mongo! Vamos, Mongo e Drongo! Tem entrega pra fazer! Mas o Drongo machucou o pé, chefe! Tá doendo o caminhar, chefe! Tadinho! Charlene, leve o Drongo no médico! Sim, chefe! Tchau, Drongo! Se cuida! Muito bem! Agora a entrega, Mongo! Rápido! Como assim? Tem uma entrega urgente, Mongo! Trabalho! Ai! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Trabalho não! O quê? Ah! Eu disse, machuquei a mão! Um! Leve com a outra! Vamos! Jaca Torta! Mas e o Zongo e o Queco? Estão todos fora, levando entregas mais longe! Mas, chefe! Eu estou preocupado com o Drongo! Não posso ir! É aqui perto, Mongo! Cadê a minha entrega? Esse cliente, viu? Já vai! Já vai! Já vai! Já vai! Vamos, Mongo! Rápido! Tá bom! Tá muito pesada, chefe! Mas essa caixa está vazia, Mongo! Tá! É essa aqui! Vamos, Mongo! Senão vou te demitir! É mesmo? É! E depois, como vai comprar comida pros seus bichinhos? Jaca Torta! Verdade! Os bichinhos tadinhos! Vai logo! Ei! Chefe! Chefe! O que é agora? O cliente disse que a gente faz um mau trabalho! O quê? Nosso serviço é muito bom, viu? Pó! Entrega pra você! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!